Olá galera do futebol, não podemos deixar de fazer essa homenagem a Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. É considerado por muitos como o maior jogador de futebol de todos os tempos. Nascido em 1940 na cidade de Três Corações, Minas Gerais, Pelé começou a jogar futebol profissionalmente aos 15 anos, quando foi contratado pelo Santos. Foi no Santos que Pelé se tornou um jogador de destaque, liderando o time a vários títulos e se tornando um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Pelé também teve uma carreira internacional de sucesso, representando o Brasil em várias Copas do Mundo. Ele foi o jogador mais jovem a disputar a Copa do Mundo, aos 17 anos, e foi o primeiro a vencer as três edições do campeonato em 1958, 1962 e 1970. Além disso, Pelé também foi o primeiro jogador a marcar mais de mil gols ao longo de sua carreira, um feito que ainda é inigualável até hoje. Pelé também foi um jogador muito versátil, podendo atuar como atacante, meia-atacante ou mesmo como um volante defensivo. Sua habilidade com a bola era incrível, e ele era capaz de fazer jogadas espetaculares com facilidade. Além disso, Pelé também tinha um ótimo senso de posicionamento e era muito rápido, o que o ajudava a se livrar da marcação adversária e chegar ao ataque com facilidade. Mas Pelé não foi apenas um excelente jogador de futebol. Ele também foi um grande líder e um ícone fora dos campos. Sua simpatia e carisma fizeram com que ele se tornasse muito popular entre os fãs de futebol, e ele foi um dos primeiros jogadores a se tornar um ídolo global. Depois de encerrar sua carreira como jogador, Pelé se tornou um embaixador do futebol e continuou a fazer ações sociais e humanitárias em todo o mundo. Em resumo, Pelé foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, e sua influência no esporte ainda é sentida até hoje. Sua habilidade com a bola, seu senso de posicionamento e sua liderança foram fundamentais para o sucesso de sua carreira, e ele ainda é lembrado com carinho pelos fãs de futebol de todas as partes do mundo. Pelé faleceu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em São Paulo. A notícia de sua morte foi um choque para o mundo inteiro, já que Pelé era um ícone do futebol e uma das figuras mais conhecidas e admiradas do esporte. A notícia da morte de Pelé foi recebida com muita tristeza e condolências por parte dos fãs de futebol de todo o mundo. Muitas pessoas se lembraram de sua carreira brilhante e de sua influência no esporte, e ele foi homenageado por jogadores, clubes e federações de futebol de todo o mundo. Pelé deixou um legado inigualável no futebol e será lembrado para sempre como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Gostou desse vídeo ou deixe seus comentários e se inscreva no canal.